Cidades inteligentes, serviços públicos digitais e as transformações geradas pela tecnologia são questões que estão na agenda da sociedade e que serão debatidas no Painel Brasil 2019. O evento, realizado em Brasília, reúne representantes de governos, investidores e empresários do setor de tecnologia e de telecomunicações. Na abertura do Painel, o ministro interino do Ministério de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações, Júlio Semeghini, disse que o governo está alinhado com a demanda do setor de telecomunicações. Ele destacou a necessidade de preparar a infraestrutura do país para a implantação da rede 5G. O Brasil tem a quinta maior estrutura de telecomunicações do mundo e, de acordo com dados do setor, cada real investido nessa área gera um retorno de R$ 3,50 em arrecadação de impostos. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, que também participou da abertura do Painel Brasil 2019, disse que o avanço das telecomunicações vai trazer mais agilidade para os negócios e transparência para quem quer investir no país.